Bom, o skin conserva, você não é? Bom, o senhor, o senhor? Bom, o senhor? o que você está fazendo? Sim, sim, sim o que você está fazendo? Sim, sim Career Planning & Motivation So, hoje a minha carreira counseling and guidance e a convênor eu vou para você agora a apresentação e eu vou falar do que eu quero dizer e eu vou falar que eu quero dizer que eu quero dizer que eu estou a fazer que eu quero dizer eu quero dizer com suas mãos Então, hoje eu estou fazendo a minha carreira Porque de lockdown e semi-lockdown, eu morro em casa. Porque de lockdown e semi-lockdown, eu morro em casa. Então, eu... Um, digamos, um dia das no catorial, eu morro em casa e eu morro em casa. Então, eu morro em casa, um pouco é. Eu morro em casa, um pouco depois para mim. E nós temos que trabalhar com um tempo para acúrdigante. Como as o tempo passamos, nós temos que trabalhar com um espaço. Eu morro em casa e estávore em casa. Então, eu morro em casa e o decorällen pra uma tendência, o tempo todo. Então, eu morro em casa. . . . E aí, o que é o que é? Então, se você quiser fazer o que fazer o que fazer? Eu acho que você não tem nada. Mas você não tem nada. Você não tem nada, mas você não tem nada. Como você tem, eu conheço, mas você tem, tipo de carreiro, eu tenho carreira, é que é muito importante. Eu tenho carreira, eu tenho carreira, é que eu tenho carreira, mas como eu tenho carreira, Por isso, a gente vai ter como uma pessoa presente, que não é? Você tem que falar uma pessoa presente, se ela ficará naquela pessoa? Você pode ganhar uma pessoa presente, então você pode começar a fazer uma pessoa presente? Então, a gente vai ver que ela está fazendo depois dela, então você vai ver algumas pessoas Você vai ver que você vai ver se... Ame, career planning é muito importante, eu quero fazer a career planning, we have to make career planning. Ame, career planning é muito importante, career planning é muito importante para a melhor carreira em futuro. Ame, I am a miro para a melhor, e minha minha unha era. Chega é ter que o widercimento, a minha vida nossa, que um bem também, seqiu ou bem também. Como é que você estudou só para terem fome, ou não por fome? Então, como você falou sem ter que falta para a career, faria e coria? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que? O que é? O que? O? 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 O Is O? 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 uma pergunta de uma senhora, euеспitendo um informe. Mas deve fazer um que, não há determina uma análise, mas deve fazer um que, é qual que se deslheceu? mas pode fazer um efeito. Mas deve fazer um que, mas deve ter um que, é que qual é a melhor melhor? Uma pessoa pode fazer um que é melhor melhor? Como pode ser melhor quelia? Como o que é melhor melhor que a gente tem? Como pode ser melhor que a gente se seguir? Como pode ser melhor que a gente tem? Seguindo o que fazer isso? Quem vai ajudar a me ajudar? Quem vai ajudar a me ajudar? Como é que eu助aria? Ms. Inglaterra, elas podem ajudar a me ajudar? Não, não não. Todos nós ficamos com as pessoas. Quem vai ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar a nos ajudar? Nós ficamos com as pessoas. Tudo bem? Tudo bem, Padre? Sim, Padre, sim. Sim, 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 sim. Eu preciso, eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Developar o critical thinking. Você deve fazer o que eu faço. Eu não sei como eu a fazer, mas não sei como eu faço. Eu preciso fazer o que eu faço. Você precisa criar o que eu faço. Você precisa fazer o que eu faço. Ou seja, você precisa criar o que eu faço. Eu não acredito, você precisa fazer o que você tem como eu faço. Você precisa ter dinheiro. Você precisa de comida ou house. Vou trabalhar muito bcp. Isso é bem importante. cocoaNdo Súbre programou. E quando está naquiles, ele pronto suporte sobre estudios e ele consiste muito no trabalho. Aqui você deu gosto na classe, vários meus dons kitabos, mas também está construindo as feitas, si t� para o magazine, ou你想 fritar. Aqui você tem uma vontade de est deception조idão no nosso mágico. Nós somos bonitins e desejar. Dá glув. ��에ridge a vida dar focused, olhairdi không, cả grupos de resistência. Além disso ele tem dor resolvido sim, Isto é realmente importante falar sobre como está o amor fracturado é isso. Então vamos para ela ser sinta com óbeta. E vamos ver com o que quer fazer. é muito importante que você já está fazendo isso então é muito importante você já está fazendo uma escola com escola agora nós falamos que hoje eu vou anos hoje em dia que em dia O que você acha que o Luaçニo não conseguiu que o Luaçニo não conseguiu? Do Louis Luaçニo não conseguiu quando a Those filmes começasse a ser a mais vraiida? Eu vou comer aqui no cinema Mas... A essência de 3 dias... 3 dias que só mais não são? 3 dias... 3 dias... 3 dias... Deci, não é? Isso significa... O que é? Dos... Qual o seu sucesso... Se geschirem para o seu excelência... O sucesso vai ser como avançado... Então, as pessoas... Sof o que são? Vocês têm início... As pessoas não conformam... São hoje, elas na minha vida... Essa é a minha rua... Essa é a sua rua... Não há várias dúvidas... Uma criada de energia é uma pessoa que não tenha sexo de um autorizado para ser um autorizado. Essa é uma pessoa que se faz àqueles que não tenha. Então, eu quero fazer um outro outro trabalho que eu sou um autorizado para ser mais que eu fico com a pessoa que eu dico para ser um autorizado. Então, vocês falam que isso vai fazer um autorizado que você vira. Você vai ficar com aquele autorizado que você vive e você vai ter isso. O que você achou é um grupo de estudos que você não quer falar? O que você achou? O que você achou? O que você achou? O que você achou? Você achou que sua vida é melhor. Você achou uma ideia grande e que você achou mesmo. Então, você achou que você achou mesmo. Então, você tem que fazer um grupo de estudos, mas você tem que fazer um grupo de estudos. Então, você tem que fazer um grupo de estudos, mas você tem que fazer um grupo de estudos, mas você tem que fazer um grupo de estudos. Então, você tem que fazer um grupo de estudos, mas você tem que fazer um grupo de estudos. E aí, você tem que fazer um grupo de estudos, mas você tem que fazer um grupo de estudos. a gente tem um converso que elas não vão lá. Minha pergunta não é que eu não vou encontrar lá. Então eu já fui para mim como papá. Nesse lugar, eu conheci Zoey, você. No tenho nada. Não tem nada que eu fizer um concurso. Não tem nada que eu fizer um. Não tem nada que eu fizer um coisa aqui. Eu acho que se você quiser falar disso. Não guiarem como é esse. Eu já não escrevi um 보�o. Pois que se for não é uma resposta. Assim você for uma outra boa situação. Você possa ficar bem aqui. Primeiro que você fala que é que isso mais que você pode dar. Quer dizer que quando você quiser criar algo bom o trabalho, você quiser criar algo com o papel. Que é Keder High. Dois aí? A Snapdragon que é importante queهias tYour project mais secusam e quem esta uma história e a você esqueceu. Então a questão忘 itseighthosa, então serão todos bem,робos, semaking followers, não vamos ter certeza. Dej! You have to set your goals ... Ethia, então, a me kirao sítra me compala, então a me para saber que é a me para saber. Mas isso não é? Por que a gente não sabe não, não importa. Mas parecem a gente. Como a gente é uma coisa que é capaz, que as coisas são? Como é que as pessoas são? Como não há paz por as pessoas, a gente não tem muita 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 coisa. Muita lajeitura. Wasteing of time. A gente pensa reina como ele disse. Por que se aí você morar, a gente se arrumar e suja nos argumentar. Mas antes estamos no mundo da gente. Não temos o cedo ou nunca a gente. No mundo fazemos pra gente. No mundo fazemos o cedo. não seungemos as coisas. Muitas vezes você está fazendo isso. Então, não se reframe. Não se lembrar as coisas. Mas não se lembrar as coisas, mas não se lembrar pela frente, quando você postre tudo isso, ou seja, existe uma forma de mock breakdowns. mas que se lembrar mesmo. Mas estou fazendo isso então, mas sempre normal. Mas não se lembrar do nosso time mas não se lembrar. Mas não se lembrar também porque você tem que você tem que fazer algo dominaio. Mas não tem que fazer uma pessoa mas não tem que fazer algo. Então, não tem que fazer algo Então, você não sabe o que é 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 o que é? Não é muito importante, mas não é muito importante. Forget about this unnecessary gossiping. Next, Pending of Work is a negative attitude and negative attitude to minus. You will definitely get the success. You will definitely get the success. You will definitely get the success. At least never, at least start is better than never start. Make a person successful and equate excellence. Okay, sir. Last slide. Thank you. Thank you, sir. 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 Anything you want to ask? Thank you, sir. Thank you, sir. o 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